Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 19 de janeiro. E vamos ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Ney Pereira. Ele traz informações sobre as vagas de emprego que foram preenchidas com a ajuda do Cinefácil. Bom dia, Ney. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Pois é, Carol, um levantamento do Ministério do Trabalho aponta que no ano passado, mais de 235 mil pessoas foram encaminhadas para vagas de emprego por meio do aplicativo Cinefácil. O campeão de oportunidades foi o estado de São Paulo, com quase 84 mil pessoas encaminhadas para vagas. O Cinefácil foi desenvolvido pela Dataprev, que é a empresa responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social, e já teve mais de 822 mil downloads. A plataforma é gratuita e está disponível para celulares que utilizam os sistemas operacionais iOS e Android. Para fazer uso desse aplicativo, o trabalhador precisa de um código de acesso QR Code, que pode ser obtido no portal Emprega Brasil, ou então em uma unidade de atendimento do Cine. A ferramenta faz parte de um pacote de serviços digitais que auxiliam o trabalhador, no qual ele pode consultar também o abono salarial e o seguro-desemprego. Carol? Obrigada, Ney. Bom trabalho para você. O Conselho Monetário Nacional alterou o método de cálculo da taxa básica financeira, que compõe a taxa referencial, a chamada TR, que serve de referência para a remuneração da caderneta de poupança. Agora, o cálculo vai ser feito com base nas taxas de títulos do Tesouro Nacional, mas sem alterar a remuneração da poupança. É para preservar, olhando do ponto de vista de futuro, a representatividade da base de dados que são usadas para o cálculo da TTR. Ela tomou o cuidado de fazer a mínima modificação metodológica possível e isso resultou numa fórmula a partir das LTNs, ou seja, a partir de operações definitivas no mercado secundário, entre os agentes do mercado financeiro, lá que estão registrados no Selic, numa fórmula que chega a um resultado que é idêntico ao resultado tido com a metodologia anterior e garante que essa fórmula, que a fórmula de cálculo da TR, que é uma indexadora importante da nossa economia, continue robusta em termos estatísticos daqui para frente. O Tesouro Nacional captou 1,5 bilhão de dólares no exterior com juros mais baixos em quatro anos. O dinheiro veio da emissão de títulos da dívida externa com vencimento em fevereiro de 2047. O objetivo da operação é criar uma referência para os juros das operações do governo e de empresas brasileiras no exterior. O Ministério da Saúde e os estados de São Paulo e Rio de Janeiro resolveram antecipar para 25 de janeiro a campanha de vacinação contra a febre amarela. A decisão foi tomada porque esses estados já receberam as doses necessárias para as campanhas. Em São Paulo, a previsão é vacinar mais de 8 milhões de pessoas em 54 municípios. Já no Rio de Janeiro, mais de 10 milhões devem ser imunizados em 15 municípios. O Ministério da Saúde também informou que a campanha de vacinação contra a febre amarela na Bahia começa amanhã e vai até o dia 9 de março, conforme o previsto. Mais de 3 milhões devem receber a vacina contra a febre amarela em 8 municípios baianos. A BR-316 em Alagoas está sendo concluída. É mais um investimento do programa Agora é Avançar do governo federal, que retomou obras que estavam paralisadas em todo o país. E hoje a população vai receber a primeira parte da pavimentação de quase 50 quilômetros entre o povoado de Carié e o município de Inajá, na divisa com Pernambuco. A repórter Luana Karen está em Alagoas e tem os detalhes. A BR-316 liga a capital de Alagoas, Maceió, a Belém, no Pará. O trecho em obras foi dividido em duas partes. Nesta sexta-feira vai ser inaugurada a primeira etapa, que tem 12 quilômetros de extensão e liga Canapi, onde estamos, ao distrito de Carié. A segunda etapa está com 80% das obras concluída e deve ser entregue ainda neste semestre. O governo federal investiu cerca de 60 milhões de reais na rodovia. A estrada tem sistema completo de drenagem, sinalização, pontes com acostamento, acesso para pedestres e passagem de fauna, para permitir a travessia de animais com segurança. A pavimentação da BR-316 era aguardada há 50 anos e vai beneficiar 500 mil pessoas que vivem na região. A obra faz parte do Agora é Avançar, programa lançado pelo governo federal ano passado e que tem por meta concluir mais de 7 mil obras paradas em todo o país. O presidente Michel Temer gravou na tarde de ontem uma participação no programa Silvio Santos. Pelas redes sociais, o presidente comentou sua entrevista e publicou uma foto no palco com o apresentador. No programa, Temer defendeu a reforma da Previdência em mais um esforço pela popularização da ideia e sua aprovação na Câmara dos Deputados. Em seu Twitter, ele disse que foi uma oportunidade única de explicar a importância da reforma e reafirmar que ela vai combater privilégios. O programa ainda será exibido. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do governo federal. Tchau, tchau.